Música O nosso vlog de hoje direto de Eindhoven Olha só, é uma parte da Holanda Virem à esquerda, depois virem à direita Que eu venho esporadicamente Aliás, tem vários vlogs aqui A premarca aqui é Mara Tem muita coisa massa por aqui Mas hoje eu vim cuidar de mim, gente Um dia de princesa mesmo Um dia de mocinha, um dia de blogueira Pega essa Virem à direita Já tô virando, amigo Música Fala minha gente Sejam bem-vindos Eu já tô aqui procurando uma vaga Porque eu acabei de chegar no meu primeiro destino Hoje eu vou pra dois lugares aqui Talvez três, viu? Vou até mandar uma mensagem pra Godinha Se ela tiver de boas hoje Eu vou encontrar com ela Porque hoje é dia que Sofia tá na creche Então eu dei uma fugida Vim pra Eindhoven Eindhoven fica mais ou menos Uma hora e vinte minutos da minha casa Quando não tem trânsito Hoje eu consegui fazer em uma hora e quinze Foi bem legal Bem rapidinho Então eu vou aproveitar Pra, tipo, ver gente Fazer minhas coisinhas Gente, a região de Eindhoven Ultimamente Vocês sabem Eu já moro aqui na Holanda Há quantos anos? Meu Deus Onze, né? Deixa eu... Ai Estacionar aqui Desligar o carro Eu já moro na Holanda Há onze anos E a Eindhoven Essa cidade que fica aqui um pouquinho Mais no sul da Holanda Brabant Tem uma quantidade imensa de brasileiros Chegando por aqui O pessoal que vem expatriado O pessoal que vem por empresa Muita gente vem da área de TI Trabalhar por aqui E muitas esposas também vêm junto Claro, vem muita mulher também trabalhar Mas eu acredito que a maioria ainda seja mais homem E aí as esposas vêm junto também Ou seja Tem uma comunidade brasileira crescendo Muito rapidamente Nas bandas de cá E assim Devido a isso também Tem muitos profissionais Se lançando por aqui Gente que trabalha com comida Com coxinha, né? É gente que trabalha com área de estética E beleza E um dos meus vlogs Eu mostrei vindo aqui Onde eu tô agora Que é na clínica da Lala Botelho A gente fez É... Não sei se é harmonização Gente, o nome é Meu Deus, a louca A gente fez Neutralização Da cor dos meus lábios, né? Que estavam mais roxinhas E elas ficaram agora rosinhas, ó Que eu tô aqui só De gloss, né? Na verdade eu passo um pouquinho de lápis Pra contornar os meus lábios E depois passo o gloss E ele continua Rosadinho, né? Vocês lembram? Eu vou deixar o vlog Pra vocês verem Esse procedimento sendo feito Eu vim pra fazer lábio Eu vim pra arrumar minha sobrancelha Que aqui ela está maquiada Tá bem disfarçada Mas ela tá Horrorosa Porque a última vez que eu fiz também Foi quando eu vim aqui na Lala E vocês sabem, né? Quando eu gosto de um profissional Eu fico indo nele, nele, nele E ela tá até mais jeito Então eu vim Então eu vim fazer a sobrancelha na Lala E depois fiquei em casa Tipo Do meu jeitinho Limpando só embaixo Limpando só embaixo Então em cima ela já tá bem precisando De fazer de novo, né? Aquela limpeza Aquele design Aquela coisa toda Eu de princesa Blogueira Mulherzinha Mocinha Adoro Pena que eu tenho que viajar uma hora e tanto Pra vir pra cá Mas assim Tem profissionais muito bons Aparecendo nessas bandas de cá E eu tô amando, né? Vocês lembram? Eu vim aqui Pra o Food for Ex Pets Pra ver as coxinhas da Seal Lá do Coxinha Enel, né? Muita coisa legal Pra fazer aqui em Idaho E agora Profissionais também de beleza, gente Ai A gente fala A Holanda é tão pequena, né? Mas quando se fala em trânsito Às vezes demora Chegar ainda mais sozinha no carro Eu vim ouvindo Jorge Matheus Que aliás, esse fim de semana Tem show do Jorge Matheus Tem show dos Backstreet Boys Então eu bem estrategicamente Vim cuidar de mim Essa semana Pra ir bem bela pro meu show, né? Vai que Niki me nota Pega essa, Brasil A louca Gente, falei, falei Chega deixando aquele like do amor Se inscreve se você é novo por aqui Vai ser uma maravilha trazer você comigo Mas esse meu dia de mocinha Bem vlog raiz Mesmo achar pra vocês tudo que eu vou fazer hoje Vem chegando E vamos embora Que o dia é nosso E tá só começando Vamos lá Ficou trompando de coisa Já cheguei filmando aqui Viu, Lala? Neutralizou um pouco Tinha que fazer a segunda, né? Você caga de medo? É porque eu não quero que fique muito rosado Muito vermelho Não, só tiro o marrom todo Você sabe que eu sou medrosa, né? Não, não fica vermelho não Só tira todo o marrom E fica com a boca rosada Tira o cojo Porque é assim Eu adoro experimentar essas coisas Ah, não sei o que Salão Mas ao mesmo tempo Eu sou super medrosa Não é todo mundo que eu confio Não é todo mundo que eu vou Você sabe É, mas essas coisas Mas ainda tá boa, mulher Ainda tá rosinha Onde pode ir, onde pode fazer E a gente tem que ir Aonde a gente fica satisfeito, né? Não, aí a gente vai Pra conhecer também É Tem nova experiência Porque senão a gente nunca sabe Não significa que vai ficar vindo pra sempre Nem nada Tem que conhecer Não, a gente tem que permitir Assim como a gente permitir Pra um lugar novo conhecer E comer uma comida nova A gente também tem que permitir Conhecer outros rabais E o povo fica nessa Mentalidade medíocre Porque tá traindo É porque é blogueira Quando é blogueira Tem que ser Não pode Tem que ser perfeita É porque as pessoas querem Que a gente seja Quem eles querem Que a gente seja, né? É Essa que é a verdade É por isso que eu não tenho Muito dom Porque Eu não sou assim Prontinho, gente Já saí da lala Inclusive eu tô sem A maquiagem voltou dos olhos Tava tudo cagado Aí eu passei o dedo Piorou Mas o que importa É que a sobrancelha está Na régua Como dizem por aí, né? Perfeita Ela deixa um pouquinho Mais grossa Porque fica um acabamento Assim um pouquinho mais natural Sabe? E aí não foi rena Eu vim aqui achando Que ia fazer negócio de rena Até barulha Não sabe das coisas Ela me falou o nome, gente Não sei o que lá Tassil Olha aí O Bezintacil Remédio de tosse Não É o negócio que ela bota Que não mancha a pele Mas só faz colorir os pelos Então adorei Me contem nos comentários Se vocês gostam Se vocês sabem do que eu tô falando Me contem aqui Quero saber Lala May Mais uma vez na sua clínica Gente, ela tá em Airhova Eu vou deixar contatos aqui Na descrição, tá? Agora vamos que a gente tá indo Agora pro salão Porque hoje é dia de princesa Pega essa, Brasil Cheguei, gente No salão Da Karine Mas eu cheguei 20 minutos mais cedo Então eu vou aproveitar Pra almoçar Água Vou almoçar água, Luca Mas eu trouxe Gente Essa lancheira Eu comprei Lá na Teca Max De Londres Fala pra mim Se não parece uma bolsa Fina mesmo Mas é Uma lancheira Pega essa, Brasil Eu boto até As coisas de Tripé De fazer vlog A Luca Mas dentro Ela é Térmico E é da Gas Eu paguei Eu acho que 17 libras Lá na Teca Max De Londres Quando meu pai Tava aqui Lembra que eu fui lá Ver Betinha Betinha pegou Partiu E eu vou almoçar Deixa eu mostrar pra vocês O que eu vou almoçar Meu almoço De holandesa Um wrap Com saladinha E atum Fiz uma misturinha De atum Com iogurte natural Um pouquinho de maionese Lemon pepper Cenoura Foca nesse almoço Brasil Aí trouxe também Bem de criança A Luca Tangerina Que por sinal Só tá metade descascada Eu na pressa Descasquei E taquei aqui E um queijinho Baby Bell E aí depois que eu almoçar Eu tomo um cafezinho Lá na Karine Hum Hum É de maco É Bom gente Já cheguei aqui na Karine Esqueci até de falar com vocês Mas ela já deu uma olhada aqui nos fios A gente não vai fazer a progressiva A gente vai fazer uma selagem Usando os produtos da Truss Que é um tipo Escova redutora Não é isso? Sim Que vai ajudar também a matizar a cor Fala aqui de novo Tudo que você falou pros stories Fala de novo pro vlog Me ajuda Me ajuda a explicar É um produtinho da Truss Super especial Que ele reduz o volume E matiza E é super indicado Para cabelos Loiros Ou remorações Ótimo Porque Ela tava explicando Que quem usa loiro Não pode abusar tanto assim De química Pra uma coisa Não bater com a outra E como eu também não gosto De cabelo liso Liso índia Eu gosto só pra me ajudar A domar em casa Ela falou que isso aqui É a solução perfeita Então Vambora Aliás Eu vou deixar pra vocês O link que também tem Transnaderlandia Aqui na Holanda Viu? Vou deixar o link pra vocês Aqui no box da descrição Vou deixar o link pra vocês Muito forte, hein? Tem empada da Santa Cozinha, tem champanhe, tem Gabi. O negócio tá bom aqui hoje, hein? Dá um alô, Gabi. Oi, amoreca. Começou as empadias tudinho, você vai ver. Adoro! Gente, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando um desperdício, porque pra onde eu vou? Vá! Isso aqui eu tinha que ter feito domingo. Gente, olha esse trabalho lindo. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês o Insta da Karine, que ficou perfeito. Gente, olha. E olha que isso aqui é uma escova. É redutora de volume, né? Não tem progressiva, não tem formol. É exatamente o tipo de coisa que eu gosto, porque eu misturo as químicas, né? E essa make, gente, trabalho da Samy. Isso aqui, pra mim, é pra um photoshoot, por ocasião especial. Mas, gente, eu tô assim, meu Deus do céu. Lindo! Perfeito! Quero agradecer a Karine, mais uma vez, pelo carinho, recepção. Foi muito gostoso o dia de hoje aqui na Enrova. E a Samy também é um prazer agradecer também por esse trabalho lindíssimo que ela fez hoje. Gente, salvem o contato, viu? Porque é bom!